Melhorei tudo bem, vai ser melhor só O que tiver que ser assim, tô pensando bem Nunca existo em nós Só eu que pensei na noite, demorei pra terminar Não era só comigo que você ficava Foi muito difícil ter que me levar Tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em pão É difícil ter que acreditar Meu coração ele não deixa não Se faz de pouco não tem jeito não Só a vida pode explicar E talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor E agora a gente não consegue dizer nada Eu lembro que o melhor Melhor o meu inicial Melhor o final Melhor assim, assim Quero pra mim E talvez o meu bem Melhor o inicial Melhor o final Melhor o final Melhor assim, assim Melhor a mim Melhor o final 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.